Galerinha, paramos pra acampar, meu irmão tá montando aí, preparando um peixinho ali pra nós comer, ó, vai fazer como aí? Quer ver o povo adivinhar que peixe é esse? Que peixe é esse aí, gente? Ó, tá tudo aí, não vou filmar atrás do caiaque pra poder não filmar a placa. Ó, minhas coisas moeiou tudo, eu virei com o caiaque, tô botando pra secar, ó. Coberta, colchão, nosso colchão é grosso, tá? Olha a grossura do bicho. Ó, minhas roupas tá tudo ali, tá aí, ó. Bora acampar. Galerinha, olha só, bora? Cadê, mostra aí? Não vai babar muito não, quer dizer, sai a... Babar muito. Uh, rapaz. É, menino, bota mais virado. De vertical. A sal, acho que ele quebra, hein? Vai ficar só... Ah, é bom que fica só o meio, né? É, é bom falar a grelha ali, ó, não vai botar aqui, hein? Vai ficar só o meio, tá bom? Só o meio, tá bom. Porque a sal ali, nós tira. Deixa aí, dando só uma... Parece certo, bô. Não, depois que a sal e linguiça, nós bota aqui, ó. Aí vai dar bom. Se botar lá... É. Mas se botar lá... Então pega a grelha depois, vai dar bom. Vamos ver, então. Aguarda aí, galera, que nós já voltamos. Olha. Caraca, velho. Pode desencaixar aqui? Pode. Ó. Ó. Como é que o negócio só sai a carne? Olha. Aí. Ficou só o oco. Aqui, olha. Ó. Tem que levantar aí. Abre. Ai, que suja. Pode abrir. Rapaz, que carne bonita, galera. Dizem que é meio adocicada, né? Doce? Vamos ver. E sal daquele... Sal de não sei quem. Ó o fogo lá. Hum, hum. Ficou bom, hein? Ficou. O sal deu certinho, cortei esse retalho. Olha. Ficou bom, cara. E açou desde... Viu, aquela hora que não chegou. Hum, hum. Ó a fogueira. Ó o fogueirão. Que bom, dude. Cadê uma Romero? Cadê uma Romero? Hum. A Romero tá dormindo cansado. Onde eu, depois de uma luta, hein? É pra passar fora da luz. Desculpe, meu companheiro. Beleza. É ruim de eu falar, hein? Vamos ver o corinho aqui. Onde tá o sal? É roubado, né? 59 centímetros. É um flecha? O de 49 eu soltei. Esse aqui é o menor. E tem. E não tem espinha não, velho. Todo roubalo é diferenciado, hein? Hum, menino. Por isso que é caro. Roubado desse aqui, eles não iam vender por menos de 100 conto, não. Ah, doido. É, pô. Não é, galera? De manhã cedinha. Armar as barracas pra gente partir. E vamos jogar a máquina na água. Aqui, ó. Aí. Pronto. A comida perdeu também. Moro eu. Hoje eu pego um barco africano. Bonito, com o narazão bonito. Peguei. Olha que cepa. Nossa senhora! Que monstro! Esse eu tenho que embarcar. Que monstruoso! Um metro, garoto! Um metro! Um metro! Chega aí, Romel. Alicate. Nossa! Peguei o alicate ali, galera. Ai, ai, ai! Vambora! Vambora! Precisa chegar no Romel ali. Olha o tamanho, galera! Olha o tamanho! Ô, bicho! Vamos medir! Vamos cair no remo. Ficou raso? Tirar na mão, não? Como eu virei com o caiaque, galera, eu tô sem alicate. Só quem tem alicate é o meu irmão agora. Eu não vou arriscar tirar esse bicho na mão, não. Senão eu vou acabar tomando uma pregada. O meu eu perdi, eu virei com o caiaque debaixo do bambu, galera. Eu perdi, meu! Fica quieto, garoto! Fica quieto, garoto! Cadê? Aí. Vamos ver se a gente entra pro livro dos récords. Vamos ver agora. Cuidado, hein? Cuidado que o bicho é gigante. Bota o tucunaré do mundo. Enrola o trem no... Na mão, hein? Enrola a isca. Não tinha rumo aí. Rapaz, quantos homens precisam pra tirar um peixe da isca? Quantas iscas precisam pra tirar um peixe do homem? Que isca, bota! Só peço pra ela agora. Aí, ó. Pra ver quem vai ganhar, hein? Segura a minha mão. Pra ver quem vai ganhar, hein? Por aí o caiaque, merinho. Desce do bicho, filho. Ó, pé. Pode deixar a isca aí. Meu Deus! Hein, jogando fora? Na hora... Ó, tá raso aqui, porra. Tá, pô. Desce aí. Ah, nós estamos... Não. Caralá, vamos lá. Vamos medir. Vamos medir. Vamos medir a isca. Campeonato aqui, quem pegar o peixe maior, escolhe a isca do... Aí, ó. Bota pra lá. Do amigo, hein? Bota pra lá. É de lá? 37. O seu mediu quanto? É daqui pra lá. É o seu mediu quanto? O meu? 49. Mentira. Não tem cabimento, não. Aí, ó. 38. 37. 38. 38. Não, tá roubando ali. A falta de dois milímetros. Olha só, galera. Não, pera aí. Mas a gente pegou a minha cara. Aí. Aí, ó. Quase 38. Onde tá ganhando que ia ser o rabo do bicho? Olha lá. 38. A barba foi lá. A barba. E aí? Tá ganhando de Romero ainda não, hein? Oi? Tá vendo o Romero ainda. Aí, ó. O Romero foi 40? 40 centímetros. Ui! Bota no rasinho pra não enrabar ele. Não é um susto. Tá no rasinho, rasinho? Tá no rasinho. Cadê? Bora. Olha o bichão, ó. Ah, garoto. É bonito, hein? É bonito. Eita deus. Beijinho, beijinho. Beijinho no peixe de Rodrigo. Tu é duro. Esse aqui é o peixe da guerra, né? Oi, simbora. Oi, peixe da guerra. Olha. É duro, menino. É isso aí, galera. Mais uma pescaria esportiva pra vocês aí, ó. Com a galera toda aqui, ó. E vamos cair pra dentro. Vamos pegar mais peixe. Tá eu, Romero. E ares da pesca, dois Romero. Dois Romero. E bora pra pescaria que vai dar bom hoje, hein? Vai dar muito bom. Ô, menino. Pirambeba. Bruta. Aham. Olha o tamanho. Pirambeba. Ui. Ai, 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 ai. Deixa eu vir pra cá primeiro. Cuidado. Vai. Deixa eu tirar aqui. Agarrou, foi tudo, moço. Do outro lado. Meu Deus. Aqui não tem como tirar o peixe logo não, galera. Vai na frente, Romero. Aqui é perigoso, galera. Se bater nesse negócio igual eu virei aí, ó. Ontem. Virei feio, tá? Vou tirar esse bicho. Aô, tentado. Peguei um hoje. Olha. Essas bichas são brutas, hein? Dente afiado. Pirambeba, galera. Bonita. E aí, Mery. Ok. Filmou? Continuar pescando e ver se eu pego mais uma bruta, hein? Olha o dente disso. Deixa eu soltar. Garota. Uhul! Não sei o nome dessa isquinha não, eu peguei com essa aí, ó. Ó, deixa eu ver o nome. Nem nome tem. Será? Ah, não. Tem. É uma... Florida? Tá escrito Florida aqui. Florida? Florida. Boa no mundo, menino. Brilhosa. Quem pega é ela, tá? Vamos ver o que que é, hein? É grandinho, tá? Uhul! É robalo ou é carapeba? Erra! Robalo! Quem pega é ele, garoto. Ao vivo. Ao vivo e a cores. O rei do robalo. O rei do robalo. Que bonito, saudável. Onde virou o caiaque. Ó o merda que deu o carro de filha. Deixa eu sair desse negócio, dessa furada aqui, galera. Deixa eu sair dessa furada aqui porque eu tomei muito prejuízo já. Aí, ó. Ó o balinho. Bonito demais, moço. Soltar o bichão. Vai, garoto. Filhotinho. Descansar. Vai. Coisa linda. É, glória. Rapaz, a isquinha aqui, é. A isquinha. Flórida. 95 gramas. Rebentou, hein? Peguei dois peixinhos já. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aí, galera. Vai acompanhando a gente aí. Aqui, vai sair peixe bom hoje, ó. Equipamentozinho que eu tô usando aí, ó. Pegou um bruto já, hein? Meu irmão pegou um seteiro. Vamos dar uma olhada, ver se é grande mesmo. Ele falou que é grande. Vamos ver. Papá, terra. Cadê? Pode esforçar, hein, Meri? Cuidado com o pé, o pé. Caraca. Tamanho garoto. Solta a anca. Caraca. Lindo, lindo, lindo. Nossa, aqui. Menina. Bonita, hein, Romero. Parabéns, bonita, hein? Tamanho, bichão. Eu vou subir ali, ver se eu pego. Você pegou onde? Aqui, aqui, aqui no meio, aqui mesmo? Tem mais, hein? Tamanho, bichão, 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 b soltou o bicho, rapaz bonito hein, ô Bitello, bonito demais Cheguei Ai, meu Deus, meu pai, bora, pra cá não? É doido que é ruim demais, não sei pra cá, mas na área seca Rapaz, tem aquela faixa de placa Peguei uns 15 ou 20 Pirapitanga Peguei 15 ou 20 roubá-lo 15 ou 20 Tô perguntando, não é que eu peguei não